Oi, sociedade! Pergunta de milhões. Qual o tamanho do seu inverno? Para nós capixabas, 24 graus já é motivo para tirar o cachecol e colocar a bota. Mas talvez na sua cidade é muito mais frio que isso, né? No seu estado é muito mais frio que isso. O inverno chegou, estamos no início de julho. Eu amo sentir frio. Sou apaixonada, mas é aquilo. Meu padrão de frio, ele não é assim dos melhores. Porque aqui, em Vitória Espírito Santo, não faz frio quase nunca. E quando faz, é um frio super suportável. Então, hoje, eu trago para você looks neutros. Não é um look, nem são dois looks, nem são três looks. São 25 looks neutros de inverno 2024 para você se inspirar. E mais do que isso, conseguir pegar algumas peças que você comprou antes mesmo do inverno e trazer para looks intencionais de inverno, tá bom? Por que neutro, Letícia? Porque os neutros estão em alta. Eu acho, não acredito, que a maioria da população mundial, nesse momento, está com alguma peça dentro do armário que seja neutro. Então, a gente vai focar nesses neutros. Não só neutro, como o branco, off-white, mas os neutros coloridos também, como azul marinho, etc. Diante dessas inspirações, você vai entender o que vai funcionar aí na sua realidade e na sua quantidade de frio. Começando pelo primeiro look, que é um look com coletinho. Muita gente comprou colete no ano passado, no final do ano passado, e agora em 2024, vive me mandando direct, falando, lê, colete ainda vai usar? Sim, gente, colete ainda vai usar. Está super em alta e dá para a gente trazer nos nossos looks de inverno. Considerando como a terceira peça, considerando o tamanho do seu frio, considerando que ele tenha uma sintonia e uma sinergia dentro do look. Toma cuidado ao usar colete preto, porque eu tenho visto algumas meninas tentando trazer a intenção do PIB, né? Usar um clássico, mas fica parecendo prestador de serviço, tá? Só esse é o único adendo sobre colete. O que mais? Nós temos as calças de alfaiataria. A gente está considerando aqui, hoje, looks para trabalhar, looks para casualidade também, de dia a dia, etc. Eu gosto sempre de pensar nos looks que eu saio de manhã de um jeito e à noite eu consigo ir para um happy hour, sei lá, usando o look, por exemplo. Então, são peças versáteis. Outro segredo que eu tenho para te dizer sobre esse conteúdo. Todos os looks que aparecerem aqui, eles se conversam entre si. Então, você vai enxergar uma repetição de comportamento de vestimenta que, automaticamente, também vai ter uma repetição de peças. Então, nesse look, eu estou considerando que você usou essa calça inteira, essa calça o ano inteiro no escritório e agora você continua colocando ela no seu look intencional de inverno. Achei lindo esse escarpão ou slingback preto. Parece que ele é baixinho, tá vendo? Eu adoro. E aí, olha o blazer aqui como terceira peça e todas essas cores brincando na cartela dos neutros. Elas não precisam estar 100% coordenadas porque elas fazem parte de uma mesma família. Risca de giz, né? Tendência master blaster desse inverno, que, na verdade, não é tendência. A gente viu no vídeo que saiu de tendência de inverno 2024, vou deixar aqui embaixo para você, que risca de giz, na verdade, aqui a gente está vendo mais uma listras, né? Mas eu estou considerando risca de giz porque lembra muito. É uma padronagem clássica. Então, ela vem repaginada, vem com intensidade agora nesse inverno, mas, assim, você nunca vai deixar de usar porque não tem alguém famoso usando, sabe? Não existe isso porque ela é atemporal. Então, traga, sim, os seus lookinhos de inverno. Quero trazer um ponto aqui para você prestar atenção. A gente começa através desse look mesmo, que você vai ver como vai fazer sentido nos outros. Hum, que cafezinho gostoso, inclusive. Hoje em dia, esse... Não hoje em dia, né? Essa temporada, acredito que é a última temporada também de inverno europeu e verão europeu, que automaticamente vem para o Brasil, tem se usado muito contraste através de cinto. Então, antes, aquilo que era meio que uma regra de construir de imagem e estilo, né? Não coloca um cinto contraste no seu look porque vai fazer corte visual. Agora, ela cai por terra desde que você saiba usar. Então, tem se visto muito esses cintos que eles são de alto contraste, ou seja, você está com um look off-white e traz um cinto preto ou um cinto marrom e ele é mais fino. Ele não é tão grosso. O mais grosso, eu não acho que fica bom, visualmente falando assim, né? Mas trazer esse contraste com o mais fininho, eu adoro. Olha aí, temos o look, um look de inverno dentro da paleta do neutro colorido através do azul marinho. Por que que o azul marinho é um neutro colorido? Ele é uma cor que vai com tudo, ele é uma cor universal. Qualquer cor que você combinar com o azul marinho fica legal. Olha o óculos dela como ponto de destaque do look. Sendo laranja e por baixo, ela colocou uma t-shirt branca ou uma regatinha branca. Tá pronta, simples assim. Aqui nós temos listras, né? A gente viu ali através da risca de giz e agora as listras mesmo num look super casual. Olha como ela tá com o chinelinho. Mas não parece que é a mesma calça desse aqui, ó? Olha só. É isso que eu quero que você entenda. São 25 looks que assim, você vai ver repetição de peças. Então eu poderia colocar um escarpão e estar pronta pro trabalho. Inclusive sendo uma advogada, uma médica, uma contadora, auditora. Olha que look imponente. Eu amei. Olha o detalhe do cardigan. Cardigan, não sei o que que ela tá em cima. Não é cardigan suéter por cima com sobreposição? Amei. Porque quando ela coloca essa peça, ela pode deixar a golinha da blusa de botão pra fora. Fica lindo. Olha isso aqui. Leia, dá pra usar look de moletom? Dá. E daria pra trazer esse look com essa calça aqui, ó. A blusa com essa calça ou a calça com a blusa. Mas olha que diferença, né? A gente vê muito moletom que é naquele estilo mais cenoura, que tem um elástico na perna. Aquilo não me agrada. Eu tenho pra ficar em casa, tá? Mas eu não vou colocar uma peça daquela com salto. Não vou transformar um look daquele num look mais formal. Não. Então presta atenção nesse moletom que você compra. Olha que legal. Aí a gente tem... Como o nome disso aqui? Esqueci. Hoje minha memória tá uma benção. Tricô. Então se tem um tricôzinho com textura, já dá um tchan nesse look. Olha a sobreposição. Lê, até parece que ela vai usar essa sobreposição por cima do tricô. Não fica nem confortável. Às vezes é close, tá? Às vezes você só quer trazer ali como capa mesmo, como uma peça apoio do seu look pra trazer volumetria. Principalmente se o seu biotipo tem alguma parte que você não gosta tanto como, vamos supor, ombros caídos. Aí você traz a volumetria nos seus ombros. Então, tudo é estratégia de imagem. Olha só que legal esse lookinho. Trouxe um neutro, uma estampa neutra e clássica, porque é o xadrez. E aqui ela tem a blusinha de tricô, que poderia ser essa a blusa do look anterior, fazendo uma fórmula clássica. Qual que é a fórmula clássica? Sapato, calça, cinto e blusa. Bolsa, check. Se fosse de dia, eu acrescentaria o óculos de sol, óculos escuros, tá? Olha esse aqui também com suéter por cima, trazendo a blusa de botão que você usa o ano inteiro no trabalho por baixo, como base desse look. Eu não amei esse look, tá? Não amei, porque eu acho que esse suéterzinho, ele poderia estar um pouquinho mais pra baixo. Não gosto dele, parece que ele tá dobrado, não entendi a função disso aqui, tá? Então, eu traria ele inteiro mais pra baixo, assim. Mas eu adorei a composição com a sandália Naked Print, que traz também uma... Abre essas possibilidades, que é um ponto de destaque no look. Esse aqui, letícia secada total, né? Eu não amo esse vestido dentro de comunicação de imagem, porque acho que ele tá um pouquinho formal, enfim, essa... Eu não gosto muito... Porque eu tô descabelada, assim, eu não gosto muito desse drapeado. Mas você trazer um vestido canelado, ele pode ser preto, off, marrom, como sobreposição da sua blusa de botão branca, e aí ela poderia, inclusive, estar com ela fechada, tá? Porque me parece que ela tá alongada o suficiente pra isso. Gente, eu adoro. E olha o detalhe dessa blusa, que me chama muita atenção, nessa camisa de botão. Ombros. Ó. Volumetria nos ombros. Nos ombros. Quando você traz essa volumetria, você tira o foco dos peitos, por exemplo, né? Então, quem tem muito seio. Quero disfarçar. Traz volume pro ombro e não pra essa região aqui. Entendeu, né? Muito legal. Olha esse look aqui. Peguei lá, peguei o vestido da moça anterior, joguei um tricôzinho por cima e coloquei o meu all-star. Tô pronta. Mas esse look também tem fórmula. Apesar de parecer que ele é um casual, ele é. Ele tem um grau de formalidade casual. Casual não é estilo, tá? Ai, meu estilo é casual. Não existe. Não existe. Casual é grau de formalidade. Então, temos um look aqui casual, mas que ele tem fórmula muito bem pensada. Olha a fórmula aqui. Tênis mais saia ou vestido mais tricô mais bolsa mais óculos. Não falta nada. Dá pra ser intencionado em qualquer momento da vida? Dá. Quando você começa a aprender, é natural, assim. Você não consegue sair diferente disso, sabe? Olha esse todo no marrom, que lindo. Qual é a similaridade desse look com o look anterior? Qual é a similaridade? Amiga, é o mesmo look. Muda as peças, mas a fórmula é a mesma. A diferença é que aqui, ela trouxe grau de formalidade através do salto, tá? Ó, aqui não tem salto. Aqui tem tênis. E ela não trouxe o óculos de sol, que enfim, talvez ela não colocou pra foto. De resto, ela está com a mesma composição de look. Saia ou vestido, tricôzinho, bolsa. Olha como as coisas se repetem. Olha esse aqui que lindo. Peguei o moletom lá da outra moça, emprestado. Peguei o moletom da outra moça. Esse verde também entra na paleta neutral, com toda certeza. Inclusive, eu recebi essa pergunta nos comentários, nos últimos vídeos. Eu leio todos os comentários, tá? Eu leio todos. Se você chegou aqui agora, se for a sua primeira vez no meu canal, deixa aqui nos comentários de onde você é. Deixa um likezinho. E se inscreve, porque eu percebo que muitas meninas estão aqui e não são inscritas. Eu sou a Lidia CCK, muito prazer. Deixa o like, se inscreve e comenta. Se é a sua primeira vez, de onde você é. Quais os looks que você se identifica, né? A formulação. O jeito de vestir, o estilo, a intenção. Que na próxima eu trago um look, assim, acertivo pra você. Combinado? Esse look aqui, eu amei. Adoro a textura do couro, tá muito em alta. E adorei que ela colocou esses pontos de destaque rosa. Adorei, não significa que eu amei. Porque eu achei que sobrou um pouquinho esse óculos aqui, sabe? Ele deu uma sobrada, não sentiria a necessidade de trazer esses dois destaques. Porque a saia, ela já tem uma textura que traz destaques. Mas o look tá lindo, assim. Ele só tem bastante elemento, né? Molotão, couro, cor, pedraria. Um óculos bem imponente. Pra mim, passou um pouquinho. Mas, enfim, dá pra gente extrair coisas boas desse look, sim. Esse aqui é o meu xodô, amiga. Esse é o meu xodô. Eu já trouxe essa referência em outros vídeos. Esse look, pra mim, ele tem uma formulação perfeita. Olha que lindo, sobretudo. Por exemplo, aqui em Vitória, não usa. Eu fui pras montanhas recentemente, tava bem friozinho. Tipo assim, seis graus. Dá pra usar. Agora, aqui, Vitória, Espírito Santo, não faz frio pra isso. Então, essa peça é a peça que você deixa guardadinha. Pra uma viagem, se você for capixaba, né? Que mora em Vitória. Pra uma viagem, etc e tal. Mas lugares como o sul, regiões mais geladinhas. Mas dá pra usar super. Olha esse, que lindo. Também pensando na terceira peça. Pensando numa fórmula completa, onde tem bolsa e óculos. E ela tá com boca, sim. Ainda assim, o look tá lindo, tom sobre tom, da paleta dos neutros. Que também brincaria fácil com esse look anterior. E eles têm fórmulas praticamente parecidas. Muda só o estilo do sapato. De resto, tudo igual. Consegue gerar intencionalidade através das peças e pensar. Caramba, então significa que se eu tiver duas peças, eu já crio vários looks. Sim. Sim. Tem um vídeo que eu trouxe aqui, que são as peças do armário de inverno. Que vai trazer exatamente isso aqui. São peças que você vai pensar pro seu armário, se tiver dentro do seu estilo. E eu expliquei cada um. Eu vou deixar aqui embaixo esse vídeo. Aí você vai montar o seu armário cápsula de inverno. E você chega em todas essas fórmulas com essas peças. Eu acho que são sete peças, se eu não me engano, tá? Isso é muito legal, gente. Sério. É libertador. O meu armário, ele é assim. Ele é todo funcional, pensando em peças que se conversam. Olha aqui o contraste. Contraste da calça com cinto. Ó o cinto mais fino. Uma t-shirt e uma terceira peça. Mesma fórmula. Mesma fórmula anterior, sem tirar nem pôr. Aqui a gente tem ponto de listras, a mesma calça em alfaiataria que a gente viu lá no início. Tênis também. Tô trazendo looks com tênis, porque às vezes as pessoas pensam que só dá pra ser elegante se usar salto. Não é bem assim. Agora, olha isso aqui. A gente tá quase acabando. Só que não. Tem bastante look. Tem bastante look. Eu prometi 25. Isso aqui é o clássico P&B. E é interessante, porque ela trouxe o P&B dentro de peças. E não o look em si é P&B. Ontem, ou anteontem, uma amiga minha falou assim. Ai, eu estou louca pra fazer uma produção P&B pra um evento que a gente tem, né? Um evento bem chique. Assim, ela. Nossa, eu estou louca pra uma peça P&B. Porque você falou que é clássico quando você traz essa dualidade de cores. Mas eu não estou achando nenhuma peça P&B. Eu falei. Você tem alguma peça preta? Tenho. Você tem alguma peça branca? Tenho. Por que você não cria o seu próprio P&B? É exatamente esse look que está aqui na tela. Olha isso. Ele é criado. Então, ela criou uma fórmula pra trazer esse P&B clássico. Escarpão branco, calça preta, blusa preta, um chanelzinho, muito me parece, né? Branco. De sobreposição. E tem um cintinho fininho bem aqui. Da mesma cor da calça. Pra não trazer nenhum corte visual, porque não era a intenção dela. Poderia ter trazido um cinto branco aqui? Poderia também. Poderia, não ia ocasionar grandes coisas de diferente. Mas eu prefiro o preto também, pra não quebrar, deixar essa coisa mais linear. Mas tudo isso depende do biotipo. Se ela é uma mulher muito alta, que não está satisfeita, por exemplo, com a altura, um cinto branco faria todo sentido pra trazer menos linearidade e alongamento. Pra mim, que tem 1,61m, não me zoa, tá? Pra mim, que tem 1,61m, eu ficaria no cinto preto mesmo. Todo mundo que me encontra pessoalmente fala, você é aquela menina do YouTube? Você é aquela menina do Instagram? Nossa, eu achei que você era muito mais alta. Eu, ai, não. Sou não. Ou então, ai, são seus olhos, eu sou sim. É que hoje eu tô mais baixa. Sou bem baixinha. Então eu prezo muito pela linearidade. Olha o jeans. O jeans clássico também. Ah, a gente tá usando o jeans ainda, eu vou usar a vida inteira, amiga. Olha que fórmula fácil também. Outra referência de look inteiro jeans, mesma fórmula. Mesma fórmula. Só muda que aqui ela tem três peças, aqui ela tem duas ou três. De repente, ela tá com alguma peça por baixo dessa jaqueta aqui. Agora vem a polêmica. Looks neutros com meia calça. Quando a gente fala de tendência, meia calça vermelha está super em alta. Letícia Secato tem no armário dela? Não. Mas eu já expliquei. Eu morro de gastura de meia calça. Mas se eu não tivesse gastura de meia calça, eu teria meia calça no meu armário? Amiga, vamos lá. Vamos ser bem realistas aqui de amiga pra amiga. Que aqui não tem ninguém melhor, superior ou inferior a ninguém. Eu sou influenciadora digital. O meu nicho é o quê? Moda, beleza e uma vida por trás. Porque lá no Instagram temos uma rotina Letícia Secato. Se você me pergunta, você usaria uma meia calça vermelha? Sim. Eu usaria pra fazer fotos, eu usaria pra fazer um look fashionista. Por quê? É minha profissão. Eu preciso ser intencional e me posicionar dentro do mercado de moda. Pra eu fazer cobertura de semana de moda em Paris. Pra eu ser convidada pra evento. Então, dentro da minha intenção de imagem, eu traria. Agora, sou uma pessoa que não tem intenção de imagem onde o fashion está... Onde eu preciso estar inserido no fashion. Eu teria uma meia calça dessa? Nem por reza brava. Eu não usaria isso aqui, não. Não usaria. Acho que é uma moda extremamente passageira, modinha. Traz um corte visual que não agrada no meu biotipo. Então, não. Agora, se você vira uma foto minha no Instagram usando a meia calça vermelha, você vai fingir que eu nunca falei isso. Você vai comentar, ai que linda, eu vou ler a fashion. Porque tudo é intenção, tudo é posicionamento. Nem sempre o que eu mais amo estará contido na minha estratégia. Não, eu preciso ser estratégica. Adultos fazem coisas que precisam ser feitas. Também não acho que tá horroroso. Eu acho que tá bonito nela. Mas eu não traria pro meu armário, porque o meu armário não é abarrotado de coisa. Eu gosto de ser essencialista pra essas que conversam entre si. Olha que lindo esse look. Tá lindo, cara. Tá muito lindo. Mas, de novo, na minha cidade não tem onde usar. É um monte de gastronomia. Um monte de gastronomia, então eu traria, assim, numa fashion week. Confesso. Mas nós temos a tradicional meia calça descartável. Que você usa uma vez preta, rasga tudo, você se irrita e joga fora. Ela é bem bonita. Eu também tenho gastura, eu tenho muita gastura de meia calça. Mas, dentro de elementos de styling, um look desse, por exemplo, ele faz muito mais sentido com a meia calça do que sem. Porque a meia calça traz uma ideia de início e meio fim. Igual a gente conversou recentemente aqui no canal. Tem início, meio e fim. Eu não tenho um alto contraste ali da perna com a saia. E aí não impacta tanto no meu biotipo. Eu olho e enxergo o look como um todo. Diferente dessa meia calça vermelha. Não causa aí, meu break night, né? Mas, assim, eu gosto desse look aqui, fashionista. Mas esse aqui, ele está muito mais harmônico. Tudo depende da intenção. Consegue perceber? E pra finalizar, dentro desses 25 looks, olha como dá pra brincar também. O toque romântico da saia com o moletom que você fica em casa. Isso aqui é moletom do boy. Não tem condição. Isso aqui é roupa que a gente rouba mesmo do armário. Inclusive, você compra a roupa do seu pro seu marido pensando em você, porque eu compro. Eu cato tudo do Marcos. Então, é uma composição bem legal. Uma fórmula diferente aí pra você brincar dentro de composições e elementos de styling. Aí, uma coisa que eu queria trazer... Pelo menos, meu batom não tá borrado. Gente, eu tô com duas marcas aqui no rosto. Dá pra ver? Tem uma aqui, ó. E uma aqui. Eu deveria ter passado uma base mais potente hoje pra conversar com você. Porque eu fiz procedimento estético. Aí ficou a marquinha, né? Porque eu vou casar em breve. Gente, gente, gente. Aí, estou só nos protocolos de rainha pra ficar com a pele de milhões. Trouxe esse look. Não gosto desse look, tá? Inclusive, esse sapato. Misericórdia. Horroroso. Mas eu trouxe esse look pensando em elemento de casaco de cor slim. Porque dentro de tendência 2024, inverno, ele está fortíssimo. Inclusive, o meu casaco é um slim corino. Tem um preto também, Zara. Que eu adoro. Esse aqui é da loja da minha mãe. Foi na mãe que me deu de aniversário até. Tô olhando pra cá porque tem um espelho. Então, eu enxergo que dá pra trazer potencial dentro de um look. Sim, esse look não está legal. Mas dá pra trazer dentro de elemento. Então, deixa eu pegar um look aqui. Que daria pra gente trazer. Esse aqui, por exemplo, da Moçã. Branco e preto. Dá pra usar super. Um casaco de couro de sobreposição aqui. E montar essa fórmula de look, tá? Olha esse daqui. Também não gostei. Pra ser sincera. Mas dentro de elementos de styling que estão em alta. Os laços estão em alta. Então, dá pra você customizar. O seu blazer que você usa pro trabalho a vida inteira. E usar como um look de inverno neutro. Olha o Adidas Samba polêmico. Eu achei que eu era a única que não tinha esse tênis. Mas, há rumores de que outras pessoas também não têm. E são as únicas que vão ser estudadas pela NASA. Pra entender o porquê que essas pessoas não têm o Adidas Samba. Juro. Juro que vai acontecer isso. E assim a gente finaliza os 25 looks. Que vão servir de inspiração. Pra que você crie sua intenção de imagem. Seus looks perfeitos de inverno. Dentro dos neutros. E consiga brincar com várias peças do seu armário. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.